Amigo Mumu Olá amiguinho, eu sou o Mumu, que bom que você está aí Eu estou aqui preparando o nosso material para fazermos uma super experiência utilizando as cores Você sabia que a partir da mistura de cores diferentes podemos criar novas cores? São muitas possibilidades amiguinho, você gostaria de aprender como fazer essas combinações? Que bom que você topou, eu sei que você gosta muito de aprender inglês Então para nossa aula ficar ainda melhor, vamos conhecer o nome das cores em inglês e algumas combinações com essas cores Antes de começarmos, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho Assim você será o primeiro a saber quando eu postar um vídeo novo Agora se prepara, porque a aula já vai começar Então vamos lá! Colors in English Cores em inglês Para o nosso experimento, eu separei essas cores O nosso objetivo é preencher todos os espaços da nossa paleta com as novas cores que criaremos Então vamos começar! What color is it? Que cor é essa? Red Red Vermelho What color is it? Blue 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 Isso mesmo! Essa é a cor azul Red And Blue Vamos combinar essas cores Vamos mexer Mix Red And Blue Make Purple 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 Vermelho com azul Fica Roxo Purple Vamos salvar! Save Save What color is it? Yellow Yellow Esse é o amarelo É muito legal combinar as cores Vamos ver qual será a próxima cor Yellow and blue Blue Mix Yellow and blue make green 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 o aparelho com vermelho fica laranja orange save what color is it white white esse é o branco red and white mix red and white make pink pink vermelho com branco fica rosa pink save vamos fazer mais uma combinação isso é muito legal agora vamos misturar três cores red blue yellow mix red blue and yellow make black black vermelho azul e amarelo fica preto black save vamos criar mais uma cor white and black mix white and black make gray gray branco com preto fica cinza gray save black and orange mix black and orange make brown brown preto com laranja fica marrom brown mix save review vamos rever o que aprendemos listen and repeat ouça e repita vermelho red azul blue red and blue make purple roxo amarelo yellow yellow and blue make green verde yellow and red make orange laranja white white red and white white red and white make pink rosa red blue and yellow make black preto white and black make gray cinza black black and orange make brown marrom foi muito divertido brincar com as cores agora é a hora de fazer a sua tarefinha escreva nos comentários o nome das suas cores preferidas em inglês deixa o seu joinha inscreva-se no canal e compartilhe com todos os seus amigos até a próxima aula amiguinho tchau tchau music 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 Amém.